E aí, Malubbers! Vocês não vão acreditar nas convidadas que eu trouxe pra conversar com a gente hoje! E aí, Malubbers, eu sou muito sua fã! Tô sabendo que vocês estão com uma série nova na HBO Max! Fala um pouquinho dela pra gente, vai! Fala, conta tudo! E aí, o colégio usa sua voz! É um colégio super descolado, musical, artístico! ...musical da escola! Que babado! E não tem só a gente não, viu, Malu? Tem muitos outros personagens. Alunos, professores, todos muito diferentes. É muito legal essa interação. Tem muita música, comédia, romance... ...musical da escola! ...musical da escola! ...musical da escola! ...musical da escola! Ai, eu tô doida pra assistir! Principalmente o episódio em que eu participo! ...musical da escola! ...musical da escola! Yossi! Oh, 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 I'm just another kind of girl And you wanna see my world So come and run away Yeah, yeah If you wanna play, come and play today Let's just get away, yeah I'll make you see All of the things that you can be Believe in yourself and follow me Yeah, yeah, yeah Believe in yourself and follow me All of the things that you can be Yeah, yeah Yeah A CIDADE NO BRASIL Essa guria tá alucinando E eu quero entender tudo Eu não acredito É, é você Irmãozão Oswald, sou eu, o Mancha Eu sou seu irmãozinho Eu vou junto com vocês Eu sei onde ela mora A CIDADE NO BRASIL 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 Ficaram felizes porque tipo Meu plano deu super certo Você não faz ideia de como é difícil te achar Cala a boca e diga Quer ser gostosa então tem que sofrer A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL Ah, Block Alley's part of Bug Easy, so we can head to Mean Street North and take that projector! Come on, let's go scare up a ghost! Ai, eu tô dando pra assistir! E aí Obrigado por assistir. Have you heard about Star Park? I think there is something wrong. I don't understand what's wrong with them. Why? Why are they killing each other? That's good. The damn world is in the kitchen. But it's illegal. BB, I will find a way out of this place. For you, you will be free. I promise. We're gonna put up a fight for this. We'll break out and rise the team. Go! And they know it's our time to rise up to the ground like we always do. Take back with stars for the... Where are we? There's a cat with a lion, a lion and a assassin. If you stop to explain... You were already... I got it. TRIVEY OUTSIDE Está incrível, pessoal! Ai, eu mal posso esperar para vocês assistirem. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.